Nossa, que alegria, pode ir! Alô, Brasil! Noite passada na balada, conheci uma mulher Veja a nossa vida como é que é E eu que andava abandonado Chorando sozinho, largado Falando sério, parece mentira Contando assim, até Deus duvida Ela chegou como quem não quer nada E ofereceu um gole da marvada Já vi que é do tipo bruta Putina, chapéu e vivela Barata dura, sertaneja, nós com mina Eu falei pra ela Aô, com bate, vou casar com essa mulher Ela gosta de paieiro, cachaça e pereré É diferenciada, é tudo que eu preciso Sabe as moda do tchango e também as do Zé Rico Aô, com bate, vou casar com essa mulher Ela gosta de paieiro, cachaça e pereré É diferenciada, é tudo que eu preciso Sabe as moda do tchango e também as do Zé Rico Já vi que é do tipo bruta Putina, chapéu e videla Barata dura, barata dura, sertaneja, nós com mina Eu falei pra ela Aô, com bate, vou casar com essa mulher Ela gosta de paieiro, cachaça e pereré É diferenciada, é tudo que eu preciso Sabe as moda do tchango e também as do Zé Rico Aô, com bate, vou casar com essa mulher Ela gosta de paieiro, cachaça e pereré É diferenciada, é tudo que eu preciso Sabe as moda do tchango e também as do Zé Rico Aô, com bate, vou casar com essa mulher Aô, com bate, vou casar com essa mulher Ela gosta de paieiro, cachaça e pereré É diferenciada, é tudo que eu preciso Sabe as moda do tchango e também as do Zé Rico Você vai rir quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu finge que acredito no seu coração Como uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Mente que eu finge que acredito no seu coração Quanto uma mentira pra minha paixão Quanto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Poeta Eu venho vindo De uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Ele vem no passo lento Porque ninguém lhe espera Tocando a doiada Eu vou cortando a estrada Eu vou cortando a estrada Sou um boiadeiro Minha gente o que é que há Deixa o meu gato passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Eu viver nas estradas Ela é culpada Ela é culpada Ela é culpada Eu viver nas estradas Eu viver nas estradas Tom que o berrante Com capricho Zé Vicente Mostre para essa gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue, companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa vez é perigosa Olhe na janela Uê, uê, uê Que linda donzela Uê, uê Olhe na janela Uê, uê, uê Que linda donzela Aparecida certa, beija O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Mas se o mestiço Salve ele das piranhas Tire o gado das campanas Pra viagem continuar O destino a Goiás A uê, 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 uê Deixei Minas Gerais Uê, uê, uê Com o destino a Goiás A uê, uê, uê Uê, uê, uê Deixei Minas Gerais Uê, 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 uê Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite Uma rua qualquer E todas as pessoas E todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma dança Sol, caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo eu consigo Te esquecer Oh, paixão E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas Todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma dança Sol, caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer E é por isso Que nem dormindo É por isso Que nem dormindo É por isso Que nem dormindo E é por isso Que nem dormindo É por isso Que nem dormindo O que nem dormindo É por isso Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 Até nunca E aí